Eles entraram em nossas casas por mais de 20, 30 anos Arrancaram e arrancam o sorriso de várias gerações até hoje Nesse vídeo você vai conferir todos os humoristas e atores Da escolinha do professor Raimundo que já partiram Estão no andar de cima Então curte, comenta, compartilha Não esquece, se inscreve no canal Plot Social Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo cheio de saudade por Paulette Ela foi a milha na escolinha do professor Raimundo E trabalhou com o Jô Soares e Chico Anísio Faleceu aos 40 anos, vítima da AIDS Primeira pessoa a falecer em 1991 O Ney Casarré era o João Bacurinho Fez vários personagens, também trabalhou com o Viva Gordo Faleceu aos 41 anos em 1991, vítima de uma trombose Já o nosso grande, grande hotelo era o seu Eustáquio Ele faleceu aos 78 anos de idade, vítima de um infarte em Paris Em 1993, um dos maiores atores da nossa história Geraldo Alves era o Bill Bebbs Naquela época em que Gil Gomes era um sucesso no Aqui e Agora Faleceu aos 57 anos em 1993, vítima de problemas cardíacos Já o nosso querido Ivan Cury era o seu Galdêncio O ator faleceu aos 67 anos de idade Em 1995, vítima de problemas respiratórios Também atuou muito tempo no circo Costinha estava acostumado a aparecer na TV Em filmes, lotar teatros pelo Brasil Era o seu Mazarico Faleceu aos 75 anos de idade Em 1995, com problemas pulmonares Até hoje, suas piadas estão por aí Walter Dávila era o Baltazar da Rocha E vários outros personagens na escolinha Foi um dos primeiros humoristas da TV brasileira Faleceu aos 84 anos em 1995, vítima do câncer Já o brandão filho era o Sandoval Quaresma Um dos personagens mais emblemáticos da escolinha Faleceu aos 88 anos de idade Em 1998, também vítima do câncer Se teve um ator que marcou a escolinha Foi Rony Cosigas Que também atuou no A Praça é Nossa Ele era o Galeão Cumbica E faleceu aos 59 anos de idade Em 1999, vítima de uma cirrose Que pena Chegamos então a ela Zezé Macedo A Dona Bela Que personagem inesquecível Ela faleceu aos 83 anos de idade Também em 1999, vítima de um aneurisma Já o diretor da escolinha era o Milton Carneiro O seu atanágio Ele faleceu aos 76 anos de idade Em 1999, vítima de problemas cardíacos Alguém tinha que organizar toda aquela bagunça Já o Colé Santana Já o Colé Santana, irmão do Dedé Santana Participou algumas vezes da escolinha Como o Valdemar Mota Ele faleceu aos 80 anos de idade No ano 2000, vítima de problemas naturais Chegamos então a ninguém menos que Nádia Maria Que era a Célia Cardoso de Belo E vários outros personagens na escolinha Ela faleceu aos 69 anos de idade Também na virada do século No ano 2000, vítima de um câncer Já o nosso Rogério Cardoso O Rolando Lero da escolinha Era o vovô De nada menos que a grande família Ele faleceu no amanhã Aos 67 anos de idade Em 2003, vítima de um infarto Já o pai da Glória Pires O Antônio Carlos Pires Era o Juscelino Barbacena Grande ator de mais de 50 anos Dedicados à TV brasileira Ele faleceu aos 78 anos de idade Em 2005 O grande Luiz Delfino Era o diretor O segundo diretor da escolinha Ele também atuou em humorísticos A TV Globo E até na direção de novelas Faleceu aos 83 anos Em 2006 Já o nosso querido Davin Cunha Era o Manguaça E também super conhecido Até hoje Como Espanta Ele faleceu aos 49 anos Em 2006 Vítima de um acidente de carro Um dos melhores humorísticos Do seu tempo O Jorge Savala O pai da Elizabeth Savala Era o carequinha Um palhaço super conhecido Nos anos 70, 80, 90 Tinha 90 anos de idade Quando faleceu em 2006 O nosso querido Carvalhinho Era um dos primeiros atores Da TV brasileira Atuou em novelas como Alma Gêmea Chocolate com Pimenta Era o Maurício das Dores Na escolinha Faleceu aos 79 anos Em 2007 Com problemas cardíacos Quem nos deixou super jovem Foi Luiz Carlos Tourinho Que era o Pedro Baez Calminho Faleceu aos 43 anos de idade Em 2008 Vítima de um aneurisma Que ele nem sabia A irmã do Chico Anísio Lupe Gigliotti Era a dona escolástica Também era uma espécie De supervisora Quando a coordenadora Da escolinha Faleceu aos 84 anos Vítima de câncer Em 2010 Mauro Tupinambá Era o Bertoldo Brecha Um personagem Também muito querido Faleceu aos 78 anos de idade Em 2010 Vítima do diabetes Já o nosso querido Roberto Rony Era o Simpício Carneiro Ele também atuou Na Praça da Alegria E na Praça Nossa Tinha 70 anos de idade Quando faleceu em 2010 Vítima de um câncer Marcos Plonca Era o Samuel Blauenstein Era aquele judeu Árabe Que muita gente Não entendia direito Ele faleceu aos 71 anos de idade Em 2011 Vítima de infarto Também atuou Na Record E no SBT Já o nosso querido José Vasconcelos Era o Rui Barbosa Sai Silva E outros personagens Desde os anos 50 Na TV Faleceu aos 85 anos de idade Em 2011 Já o nosso sambista Pagodeiro Dicró Um dos caras mais conhecidos Do Rio de Janeiro No século passado Faleceu aos 66 anos de idade Em 2012 Vítima de um infarto Na Escolinha Ele sempre foi Ele mesmo Com muita alegria O nosso Chico Anísio Mais de mil personagens Era o Professor Raimundo E faleceu Aos 86 anos de idade Vítima de câncer Em 2012 Já o nosso querido Silveirinha Também dos primeiros anos Da TV brasileira Às vezes Foi o seu Belzonte Ele faleceu aos 89 anos de idade Também em 2012 Atua em novelas Como Dancing Days Já ele Francisco Milani Foi ator O Maurício Fez de tudo um pouco Na TV brasileira Em mais de 40 anos Era o Pedro Pereira Faleceu aos 68 anos de idade Vítima de câncer Em 2015 Nosso querido Zé Bonitinho Ou José Louredo Que foi advogado Na vida real Faleceu aos 89 anos de idade Em 2015 De causas naturais Chegamos então A outro grande humorista Carlos Roberto Escova Ele era o Zé do bicho Que deixava todo mundo louco Faleceu jovem 60 anos de idade Em 2015 Também vítima do diabetes Já o gaúcho Cláudio Cunha Brilhou na escolinha E também em outros programas humorísticos Como a Praça Nossa Faleceu aos 68 anos de idade Em 2015 Vítima de um infarte Grande humorista Chegamos então A seu César Macedo Que era o seu Eugênio Participou da escolinha do Gugu Da escolinha do Golias Da escolinha do professor Raimundo E faleceu aos 81 anos de idade Em 2016 Vítima de pneumonia O grande e fofão O Orival Pessine Era o Patropi Personagem que participou De muitos humorísticos Como a Praça Nossa E a escolinha Faleceu Vítima de câncer Aos 72 anos de idade Já o seu João Elias Era o Salim Muxiba Ele faleceu Aos 72 anos de idade Em 2017 Vítima de câncer Também participou Da escolinha do Golias E de outros humorísticos O grande Paulo Silvino Era o seu Tabajara da Silva E grandes personagens Do Zorra Do Show do Vivo ao Gordo E outros Foi vítima de câncer Aos 78 anos de idade Em 2017 Jaime Filho Era o Supapuaçu E outros personagens Faleceu Aos 87 anos de idade Em 2017 E deixou Muita saudade Chegamos então Ao Gildo Ribeiro Que era o seu Andorinha E outros personagens A Gildo Teve seu próprio programa Na TV Faleceu aos 86 anos de idade Em 2018 Com problemas cardíacos Grande a Gildo Ribeiro Enorme ator E humorista brasileiro Também enorme Era a Gilda Cardoso Que era a dona catifunda Ela brilhou Desde o início Da TV brasileira Nos anos 50 e 60 Tinha 85 anos Quando nos deixou Em 2019 Vítima de causas naturais Chegamos então A Lúcio Mauro Que era ator Participou de muitas novelas E vários humorísticos Era o seu Aldemar Vigário Faleceu aos 92 anos de idade Em 2019 Vítima de problemas respiratórios E como esquecê-lo No rádio Na TV E um grande jornalista Um grande homem Da TV brasileira Nessa lista Grandes atrizes E atores Atrizes Nossa querida Marina Miranda Ela que atuou em Mandala E fez muito sucesso Era a dona Mandala Na escolinha 90 anos de idade Em 2021 Foi vítima de Alzheimer Ela deixou saudade Chegamos então A Orlando Drummond Um dos maiores Dubladores Atores Humoristas O homem que realmente Deixou saudade O seu Peru 101 anos de idade Em 2021 De causas naturais Já a nossa querida Marilu Bueno Era a dona Protélia Ela faleceu Aos 82 anos de idade Em 2022 Vítima de uma cirurgia Que lembra dela Em Sassaricando Caça talentos E outros trabalhos Na TV Cláudia Jimenez Dispensa Qualquer apresentação Fez vários personagens Muita gente confundia Ela com a Xuxa Ou a mãe da Xuxa 63 anos de idade Em 2021 Problemas cardíacos Nádia Carvalho Era atriz E dubladora Santinha pureza Faleceu 67 anos de idade Em 2022 Vítima de uma AVC Grande atriz Antônio Pedro Era ator Humorista Diretor Produtor Deixou saudade Na TV 82 anos de idade 2023 Vítima de problemas renais Já o Irã Lima Era o seu cantinho Também atuou Na Escolinha do Gugu E na Praça é Nossa Ele faleceu Aos 88 anos de idade Em 2024 Vítima infelizmente De problemas cardíacos Todos eles Vão deixar E deixaram Muita saudade Aproveita Deixe sua mensagem Curte Comenta Compartilha Blog social Um beijão Tchau 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 Tchau